Música Então vamos nos divertir Ah, não gostou da ideia? Então vamos sacrificar você Sacrifico! Sacrifico! Beleza então Se você vai se comportar desse jeito Então vai dormir essa história Vocês querem ouvir? Querem ou não querem? Então nós vamos cantar pra vocês Vamos lá Então vamos começar tentando descobrir onde tem argila de verdade